Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Hoje vamos falar das urgências com Jorge Cadete, Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros e ainda sobre política com o nosso comentador de quinta-feira, Narciso Miranda. Para já, digo-lhe que as chamadas para a linha de saúde 24 aumentaram mais de 20% desde o início da época de gripe. Para não carregar as urgências e acelerar o atendimento aos doentes, as autoridades de saúde continuam a pedir às pessoas com sintomas de gripe que fiquem em casa e liguem para a linha do Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros que atendem do outro lado recebem um número crescente de chamadas, mas admitem que ainda há margem para mais. O coordenador da linha explica que quem ligar tem desde 23 de dezembro uma opção automática que encaminha os doentes para o Serviço Especializado em Gripe. A opção é pouco usada, mas os responsáveis sublinham que acelera o atendimento a qualquer doente que ligue para o 808 24 24 24. Como já lhe disse então no início deste jornal, temos para nos falar sobre o caos nas urgências que se tem vivido nas últimas semanas. Jorge Cadete, presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros. Muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. De facto, tem-se vivido um caos nas urgências nas últimas semanas, desde finais de 2014 e início de 2015. Causas para este caos? Boa tarde, agradeço o convite que nos fizeram para tentar explicar um bocadinho o que se está a passar ao nível desta situação mais grave que se passa ao nível dos serviços de urgência hospitalares. Este caos tem várias causas, várias razões para este problema, mas a principal, podemos assim assumir, é o número de doentes em macas. Esse número de doentes em macas tem sido um problema quer ao nível da operacionalidade dos serviços, em que quer os médicos, quer os enfermeiros têm que também estar ocupados a dar respostas a esses casos, que muitas vezes já têm a decisão clínica tomada, só estão à espera de encaminhamentos, quer para internamentos, quer também para outro tipo de altas saídas. Este aglomerado de doentes tem provocado, de facto, esta situação caótica em alguns serviços. Contudo, podemos dizer que outro dos problemas, que nestas épocas normalmente acontecem, que é o maior fluxo de doentes aos serviços de urgência... Causado um pouco também por este vírus da gripe que temos assistido? Sim, sim, pelas condições atmosféricas que são mais adversas, daí haver esta maior procura, e também porque a nossa população é mais vulnerável, porque este aumento de esperança de vida também leva a tornar esta população mais vulnerável, e também temos que ver, e pelos dados estatísticos que nos apresentam à Administração Central dos Sistemas de Saúde, aumentaram o número de pessoas com insuficiências económicas. Portanto, isto também é uma razão que devemos ter em conta. No entanto, ao contrário daquilo que tinha acontecido em anos anteriores, não tínhamos assistido às mortes que assistimos, oito mortes nos serviços de urgência, por falta de atendimento. Sim, isso é um facto que também levou a que a comunicação social também noticiasse mais esta situação grave que temos ao nível dos serviços de urgência. Aumentou, de facto, este tempo de espera entre a triagem de Manchester, que é feita por enfermeiros. Estes enfermeiros estão devidamente preparados, segundo um protocolo de critérios internacionalmente certificados, certificados, que classificam o risco de saúde clínica destes doentes imputando uma pulseira de uma determinada cor com tempos de espera, só que as respostas ao nível da primeira observação médica têm sido demoradas, mas o aspecto que também, e nós aqui, a Ordem dos Enfermeiros, temos acompanhado isto, temos sugerido, é que entre a triagem feita pelo enfermeiro e a primeira observação médica, sejam também acompanhados com algum suporte de um enfermeiro que possa fazer este acompanhamento. Portanto, há aqui um tempo que fica a descoberto, que nós achamos que tem que também haver aqui alguma vigilância, até para suportar também a decisão do enfermeiro que a tomou na triagem de Manchester. Enfermeiro Jorge Cadete, os enfermeiros deveriam ter aqui outro papel? Eu pergunto-me se os enfermeiros deviam ter um reforço das suas competências. Eu aqui não falo muito no reforço ou no largamento das competências dos enfermeiros, porque os enfermeiros já têm as competências bem definidas. O que eu acho que devemos e que deve-se ter aqui mais atenção é ir dar mais algum poder de decisão do enfermeiro em algumas circunstâncias. Falta-nos mais esse poder de decisão. Como é que os hospitais do Norte estão a conseguir lidar com esta situação? Daquilo que o enfermeiro tem conhecimento, como é que estão a lidar com a situação? Eu tenho, como deve compreender, até pelas funções que eu tenho enquanto responsável pela Ordem dos Enfermeiros aqui na região Norte, eu tenho acompanhado muito por perto e tenho falado quase diariamente com colegas desses serviços. E tenho vindo a constatar que tem havido, de facto, tem procurado saídas. Principalmente nos serviços de urgência, que tem grande aglomeração de doentes em macas, estão a ser abertas aulas com determinado número de camas, em que estão a ser solicitados também aos enfermeiros em horas extras que assegurem essas camas. Portanto, sei que no hospital do Centro Hospitalar do Porto já aumentaram, abriram uma aula com 24 camas. Sei que noutros serviços estão a fazer o mesmo. Isto tudo, de facto, com o maior esforço dos profissionais, porque estas aberturas de mais camas levam, de facto, a haver aqui uma sobrecarga sobre os profissionais. Profissionais esses que já estão, e o número de enfermeiros pelo menos, já está deficitário. Com mais esta abertura de camas, com mais doentes internados, este acréscimo de trabalho ainda vem mais, de facto, agravar a situação. Isto é uma das soluções que tem sido encontrada. A outra, de facto, o que nós devemos procurar é que internamente as instituições tenham uma organização em que levem a que haja uma maior solidariedade entre os serviços de internamento e os serviços de urgência, que é aquilo que em alguns serviços hospitalares não estamos, de facto, a ter. Os enfermeiros, neste momento, sentem-se exaustos? Os enfermeiros cada vez mais sentem-se exaustos, sentem-se cansados e mais, e sentem-se desmotivados pela falta de reconhecimento e dignidade do seu exercício e do papel importante que os enfermeiros têm. Nós não estamos a ser devidamente reconhecidos, não estamos a ser substituídos nas saídas de enfermeiros que têm existido nas instituições. Não tem havido, de facto, essa compensação e está a ser cada vez mais pedido, mais trabalho, mais trabalho. Só que este trabalho não está a ser igual a um reconhecimento, por exemplo, ao nível de, enfim, das suas remunerações, por exemplo, e da sua carreira também, da sua valorização enquanto profissionais. De que modo o poder local pode influenciar nos cuidados de saúde primários? O poder local, como nós vamos ouvindo falar, há agora uma intenção do governo passar ou delegar algumas competências de governação da saúde nas autarquias. Isto é algo que, e já existe, aquilo que eu costumo dizer, já existem alguns conselhos, em algumas localidades, já existem estas parcerias no terreno, em que as câmaras já vão dando condições, por exemplo, ao nível dos transportes dos doentes, já vão dando em parcerias também com unidades móveis locais. Portanto, é algo, à luz daquilo que se passa na área, por exemplo, da educação, em que os autarcas, até como principais interlocutores do cidadão, são as pessoas que, de facto, estão mais conscientes e sensibilidades para os problemas do cidadão. Portanto, a saúde é também uma área que preocupa o autarca, tem que preocupar o autarca. E por isso, é com o autarca, é com as autarquias, que também as autoridades de saúde e o governo tem que procurar aqui, de facto, uma descentralização, mas com a sua devida sustentabilidade. Uma última questão. Há pouco ouvimos aqui também, no início deste jornal, a informação de que a linha de saúde 24 horas tinha, então, registrado um aumento de 20% nas chamadas. De facto, esta também aqui, uma solução para todos aqueles que estão em casa e têm sintomas de gripe? Eu penso que sim, que tem sido um serviço muito prestável e muito útil e de proximidade e de abertura, que é algo que leva a uma acessibilidade do cidadão, quando tem alguma dúvida, alguma preocupação, de, através de um contacto telefónico, tentar alguma orientação e aconselhamento. E aqui, os enfermeiros estão a fazer um papel, acho que, formidável, um papel de louvar e acho que, acima de tudo, o que o cidadão precisa é de alguma informação e de alguma orientação, de forma, enfim, a orientar-se na acessibilidade aos serviços para o qual depois vai necessitar. Uma última questão. São necessários mais profissionais de saúde? São necessários mais profissionais de saúde, principalmente no grupo dos médicos e dos enfermeiros. Eu penso que, ao nível dos enfermeiros, principalmente, até porque o governo diz muito que é preciso investir e a política de saúde vai muito no investir na promoção da saúde e na prevenção da doença. E aqui é uma área em que os enfermeiros podem ter um papel muito, muito, muito importante, até porque são os profissionais mais preparados para, de facto, para também para esta área. Muito bem, muito obrigado, Jorge Cadete. Eu é que agradeço em nome dos enfermeiros por esta prestação de melhor informação. Muito obrigado. Obrigado. Então, a opinião de Jorge Cadete, presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, a rede de cuidados continuados integrados de saúde mental foi criada há cinco anos, mas a verdade é que ainda não saiu do papel. O governo promete agora que ainda este ano arranca, mas sem datas concretas. Há apenas algumas entidades privadas que oferecem cuidados continuados integrados de saúde mental. O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, da Direção-Geral da Saúde, afirmou que o principal problema tem sido a falta de dinheiro e que por esta altura deviam existir quatro a cinco mil doentes graves integrados nestas unidades. Importa relembrar que um estudo feito em 2013 mostrou que um em cada cinco portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. Portugal é, assim, o país que apresenta a prevalência mais elevada de perturbações mentais, 22,9%. O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental afirmou que ninguém sabe o que se passa com os doentes mentais graves sem acesso a estes cuidados continuados. Sabe-se apenas que têm crise em treinamentos psiquiátricos com muita mais frequência do que seria normal. O responsável da Direção-Geral da Saúde explicou que o problema até agora tem sido a falta de financiamento do Estado. Neste momento, estes doentes só contam com algumas instituições particulares de solidariedade social. Em Vila Nova de Gaia, 80 pessoas com autismo são acompanhadas pela Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo. Para além do apoio a utentes externos, a associação dispõe de um conjunto de apartamentos onde vivem os chamados utentes permanentes. São quatro apartamentos, cada um com cinco quartos. Ao todo vivem 20 pessoas com autismo. Ana Maria Gonçalves, presidente da associação, diz que ao todo a instituição conta com 55 colaboradores para responder a estes utentes e aos outros que não vivem ali, mas usufruem do apoio prestado. Da Saúde, passamos agora para a política. Narciso Miranda, boa tarde. Começamos com o tema grego. De Cipras, continuado o seu desafio à Europa. Sim, o tema grego é atual. Está na agenda, ou melhor, está em todas as agendas políticas. Na agenda política da Europa, na agenda política da senhora chanceler alemã, na agenda política portuguesa, na agenda política aqui do nosso vizinho de Espanha, está em todas as agendas políticas. E, portanto, o resultado não foi surpreendente. No último mês previa-se que isto ia acontecer. Foi surpreendente porque há pouco tempo, há dois anos, ninguém previa que isto ia acontecer. Nenhum analista daqueles mais fundamentalistas, ou então convencidos que são, de facto, grandes analistas do ponto de vista da evolução política na Europa e no mundo, acertaram relativamente ao que ia acontecer na Grécia. E a questão de fundo que se coloca agora é saber o que é que vai acontecer a partir de agora. Claro que sobre as eleições dir-lhe-ei que a minha grande surpresa, ou talvez não, foi o PASOC. O PASOC é o Partido Socialista Grego, convém salientar, que é o parceiro dos outros partidos socialistas social-democratas da Internacional Socialista. É um partido que tinha uma profunda relação, por exemplo, com o PS espanhol, com o PS português, com o PS de Espanha, etc. Com o PSF, o Partido Socialista francês, e, portanto, os sucessivos líderes eram pessoas muito ligadas a Mário Soares, François Mitterrabe, a Liberante, etc. E, portanto, é espantoso como é que o PASOC, que foi um partido que chegou a ter mais de 50%, que governou alternadamente com a direita democrática, com a direita moderada, chegou a ter mais de 50%, está neste momento abaixo de 5%. E o que me surpreendeu foi alguns socialistas portugueses manifestarem-se muito satisfeitos com o resultado das eleições. Mas havia motivos para estarem satisfeitos? Eu não percebi. Eu acho que ninguém percebeu. Eu não sei se a satisfação era pelo PASOC ter descido para os menos 5%, se era por causa de pensarem que aquilo ia ter influência. Portanto, eu não percebi, portanto, acho que é melhor não comentar e comentar, retomar a linha de rumo daquela intervenção que eu estava a fazer. O problema que se põe agora é saber o que é que vai acontecer a partir daqui. Como é que a Europa vai reagir? Será este o desafio a terem conta? É esse o desafio para terem conta, mas que normalmente em Portugal não se tem em conta. Nada. Funciona-se muito casuisticamente, muito em cima do acontecimento. Os analistas esquecem muito depressa o que se passou no dia anterior e o que se passou no mês anterior. Mas é isso que tem que ser em conta. O que é que vai acontecer? Eu sei que os mercados estão agitados, estão desconfiados. Diria até que estão perturbados. Sei que os líderes europeus, fraquinhos como sempre, mas estão perturbados também e agitados. Eu estou convencido que não vai acontecer nenhum terremoto político, nem vai acontecer nenhum terremoto no euro, nem vai acontecer nenhum terremoto na Grécia. Surpreendeu-me um pouco as medidas que foram tomadas imediatamente após o governo tomar posse, aumentar o ordenado mínimo, evitar os custos da eletricidade às pessoas mais pobres, etc. Eu compreendo isso tudo, mas foi uma medida muito rápida, quer dizer que já estava estudado, eles já tinham aquilo muito bem estudado. Vamos ver, eu estou com uma certa esperança em saber o que é que vai acontecer, designadamente com o ministro, que sendo uma pessoa polémica, problemática, tem uma ideia sobre o euro e sobre a Europa comunitária radicalmente diferente daquela que é defendida pela maioria. Vamos ver, mas reparem, o Partido Socialista Italiano aconteceu o que aconteceu, agora no grego. Vamos ver o que é que pode acontecer nos próximos meia dúzia de anos, em Espanha, em Portugal, na França, etc. Embora na França, antes do que aconteceu em Paris, eu meti à França também. Depois do que aconteceu em Paris, talvez isso tenha dado um grande balão de oxigênio ao Sr. Holanda. Mas vamos ver, eu estou muito curioso de saber o que é que vai acontecer. Podemos, para já, antever aqui um braço de ferro com a Grécia? O braço de ferro já existe. E a troika. O braço de ferro já existe. E, mas eu acho que a situação vai ser resolvida, porque não convenha nenhuma das partes esticar demais a corda. Terá que haver aqui uma cedência de alguma das partes. Vai haver cedências de parte a parte, ou seja, está nos livros, vai haver cedências de parte a parte. A Grécia também vai dar alguns passos atrás, o que é importante, é uma questão tática, a troika, o FMI e a companhia limitada também vão ceder um pouco, etc, etc. Vai conseguir renegotiar. Isso até pode ajudar em algumas questões de Portugal. Não sei se ajudará nas questões eleitorais que interessam ao Partido Socialista, porque reparem, o Partido Socialista abriu uma crise interna com o argumento que com António Jéseguro o PS não descolava, afinal, há uma nova liderança e o PS português continuaram a descolar. E, portanto, falta saber o que é que vai acontecer. Eu continuo a dizer que tenho muitas dúvidas sobre o efeito marinho e pinto nas eleições legislativas, e sou dos poucos que digo isso. E esta questão, parece que eu estou a dizer uma coisa que não tem nada a ver com a Grécia, mas tem, tem mesmo a ver com a Grécia. Vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Eu estou moderadamente otimista. Não estou, não radicalizo as posições. Portanto, vamos ver. Acho que os próximos 15 dias, um mês, são decisivos sobre esta matéria. Porque, de facto, este também é um ano de eleições em Portugal. De alguma forma, este resultado na Grécia pode influenciar? Não sei, é difícil. É muito difícil. Há uma coisa que eu sei, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. E sei que os políticos e os comentadores não estão a levar isto muito a sério. As pessoas estão cansadas, relativamente ao comportamento dos partidos tradicionais. As pessoas já cortaram, do ponto de vista afetivo, a sua ligação afetiva, desculpe a força da expressão, com os partidos tradicionais, na Europa e também em Portugal. As pessoas estão cansadas deste tipo de alternância que se faz em Portugal, dos chamados partidos do arco do poder. E eu acho que quem tem que tirar mais eleições, que prevenir, que se preparar convenientemente, que retirar as eleituras políticas consequentes, diz que os 12, é o Partido Socialista Português, porque é ele que caminha para ganhar as eleições. E é ele que caminha para a alta responsabilidade de poder vir a governar o país a partir de outubro deste ano. Isso eu sei, sei que as pessoas que se afastaram. Uma já desistiram da democracia, isto é, não é propriamente da democracia, já desistiram de usar a arma mais importante da democracia, que é o voto. Há aqui 35% das pessoas de Portugal que já desistiram. Em cada 10, já há 3, 4 pessoas que desistiram, não votam. Nunca mais votam. Não votam há muito tempo. E depois há aqui mais uns 20% que andam aqui ainda um bocadinho com dúvidas. E quando isto fica reduzido a metade da população, que apesar de ainda vai votar, contrariada, protestando, etc., isto começa a ficar muito complicado para os partidos ditos do arco da governação. Pode aparecer um fenómeno estranho de um momento para o outro que mobiliza as pessoas, como aconteceu na Grécia, como está a acontecer em Espanha, começam a aparecer os primeiros sinais com o Podemos, que mudam isto tudo e brilham, brilham isto tudo. E eu acho que isso pode acontecer na próxima década. É uma questão que já tínhamos aqui falado também, também esta última questão para encerrarmos este tema. De facto, é um novo ciclo político na Europa. É, é claramente um novo ciclo político. A Europa esteve, transformou-se numa Europa lexista, numa Europa sem ideias, sem projetos, que não galvanizava, que não alavancava, que não transmitia inovação, imaginação e esperança e, portanto, isto é um abanão para a Europa. Muito bem. É um abanão que vai conduzir a novos desafios, obviamente. O PS está um pouco desconfortável com a proposta de António Costa no Congresso face às eleições primárias para a escolha dos candidatos a deputados à Assembleia da República. Que problemas podem estar nestas eleições primárias que o PS quer impor dentro do partido para a escolha dos deputados? Eu acho que quem está de certeza numa situação desconfortável são aqueles que chegaram a deputados por conhecimentos ou por influência exclusivamente do aparelho duro, do aparelho da linha dura do que é partidarite e do que é o controle da situação dentro dos partidos, não estou a falar só do PS, porque agora vão sujeitar, ou terão que sujeitar em princípio ao voto de todos os militantes. E se esse voto se alargar aos simpatizantes, isto pode haver aqui uma revolução entre comas. Como aconteceu... Exatamente, o mais certo é a mesma vez revolução. E as diretas que se fizeram para a escolha do líder depois da crise foram fortemente contestadas pela maioria que hoje governa o Partido Socialista, de um momento para o outro, os mesmos que contestaram disseram isto é um sucesso. Isto de facto vale a pena aprofundar. De maneira que é previsível que exista alguma agitação, mas o António Costa tem a força suficiente dentro do aparelho, dentro da máquina do PS, para impor as soluções que ele quer, pelo menos até às eleições. O problema vai ser o que é que vai acontecer depois das eleições. Embora eu esteja completamente afastado do Partido Socialista, não sei se sou eu que me afastei, se sou prescrito, se sou, quer dizer, o PS, há muita gente que diz que não apaga fotografias, mas apaga mesmo, por exemplo, na sexta-feira há um jantar de homenagem do PS do Distrito Porto aos ex-presidentes da Câmara eleitos pelo PS, eu fui eleito pelo PS, não obstante agora estar afastado, não recebi convite nenhum, portanto, quer dizer, limparam a minha fotografia, limparam a história, está tudo bem. Aliás, este PS com estas práticas, não é o PS, estas pessoas que servem o PS com estas práticas não vão muito longe. Quando digo que não vão muito longe, não estou a dizer que não vão ganhar as eleições. Vão ganhar as eleições, mas não vão longe. Portanto, sabe que às vezes há vitórias que depois se transformam em pesadas derrotas. Mas eu dizia e repito, Costa tem força para impor as soluções que ele quer, falta saber depois as repercussões no aparelho, na máquina, etc, etc. Sabe que isto muda muito depressa, sabe quando foi das diretas toda a gente contestou e depois passado um mês a gente estava a aplaudir. E depois no dia dos resultados havia unanimidade, toda a gente disse grande solução, grande abertura, grande modernidade do Partido Socialista e nós lembramos bem o que é que disseram os da linha vencedora. Estas eleições primárias podem estender-se a outros partidos? Podem, claramente que podem. Eu acho que esta situação vai ser irresistível designadamente para o PSD e para o CDS. Mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer nesses partidos também. O sucesso foi de tal maneira e a cristalização dos partidos é tão forte, está a ser tão rejeitada pela opinião pública em geral que eu acho que isto é quase inevitável, na minha opinião. Narciso Miranda, há pouco disse que apagam fotografias no PS, mas não podem apagar a história. Eu acho que apagam fotografias e tentam, tem razão, tentam apagar aquilo que é a história, tentam. Repara, quando se faz um jantar com todos os ex-presidentes da Câmara que serviram o PS, venham mal, bons, maus, medíocres, não interessa. Dara-me estar no Porto e há um que foi presidente da Câmara há 27 anos, claro que eu pessoalmente estou satisfeito, quero que fique claro, estou satisfeito por não ser lembrado de mim. Porque se tem lembrado de mim, provocava-me um incómodo enorme. Se o tivesse em convidado, teria aceito o convite? Era um incómodo enorme, eu não ia, mas tinha que naturalmente mandar uma mensagem, fazer uma salvação, agradecer, enfim. Mas era um incómodo enorme, portanto eu estou todo contente do ponto de vista pessoal, ainda bem que fizeram isto. Agora, quer dizer, não é possível alterar a história, o rumo da história, o que se fez, o que está registrado e limpar as fotografias. Não é possível. Por exemplo, a Conselha do Porto do PS, que postou uma homenagem a Orlando Gasparin, deu-lhe o título de Presidente Honorário da Conselha do PS, que eu sou daqui, Orlando Gasparin, no currículo saudável. Orlando Gasparin foi um vereador ativo, designadamente na liderança Fernando Gomes, de Nuno Cardoso, e Nuno Cardoso também se candidatou nas últimas eleições contra o PS. como independente, quer dizer, isto é uma grande abertura de espírito, um comportamento perfeitamente aceitável e que eu saúdo vivamente. Enquanto no resto, leva-me a concluir que o Narciso Mariano consegue gerar receios, medos, as pessoas continuam a ter medo e eu estou fora de funções há tanto tempo. Sente-se magoado com o PS? Não, magoado com algumas pessoas do PS. Com o PS não, porque eu não me identifico com este PS. Este PS verdadeiro, o PS dos valores, foi eu que ajudei a construir, foi eu que ajudei a fazer. Agora, com algumas pessoas que estão no PS, bem, elas nem sequer sabem o que é isso do PS, não sabem o que é a ideologia do PS, não sabem quais são as causas, quais são os valores. Há dois deputados que não sabem o que isso é, sabem lá o que é uma ideologia, sabem lá o que é que são os princípios do PS, mas não tem que estar magoado com essa gente, elas é que devem estar magoadas com elas próprias e devem estar muito perturbadas e mais tarde ou mais cedo começam a ter problemas. Enfim, este sabe que a política isso já não me diz muito, já estou um bocadinho afastado disso. Já estou como os cidadãos, como aquela massa humana que são os cidadãos lúcidos que pensam bem, portanto é, são coisas para os políticos, para os politiqueiros, portanto eu já estou nessa fase. Narciso Miranda, estamos também por terminado este nosso comentário desta semana com estes temas, voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira, muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar consigo. Muito obrigado. Um problema informático está a afetar o sistema informático do Instituto dos Registros e Notariados. Há equipas a trabalhar 24 sobre 24 horas para resolver problemas nas certidões. O Governo espera resolver até ao final da semana os problemas que têm dificultado a emissão de certidões. A Secretaria de Estado da Justiça reconheceu em declarações à Rádio Renascença haver um problema com o sistema informático do Instituto dos Registros e Notariados, que está a impedir a emissão de alguns documentos. Os trabalhos de reposição da informação decorrem ininterruptamente com a afetação de equipas técnicas 24 sobre 24 horas. Não tendo sido, contudo, possível evitar perturbações por impedimento temporário no acesso a alguns documentos. Refere a nota que confirma constrangimentos no desempenho de aplicações informáticas de suporte aos registros. Quem precisar levantar uma certidão de nascimento, casamento ou óbito pode não conseguir fazê-lo, sobretudo se for um documento recente. Há cerca de uma semana que uma falha no CIRIC, a plataforma informática do IRN, está a impedir algumas emissões. O problema afeta especialmente a centros de nascimento, casamento e óbito de 2012 e 2013, explicou o Sindicato Nacional dos Registros. A situação está a bloquear a emissão de alguns cartões do cidadão e a concretização de negócios jurídicos, como partilhas e até divórcios, processos que necessitam destas certidões. Estes são problemas que se verificam há uma semana por todo o país e que trazem outra dificuldade para os funcionários do Instituto dos Registros e Notariado, que estão impedidos de introduzir averbamentos aos documentos que o sistema informático está a bloquear. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado o céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte nas regiões do norte e centro, a partir do início da tarde, em especial nas regiões do litoral a norte do Cabo Mundego. Quanto a temperaturas, o porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa, a mínima será de 14 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 12 graus e a máxima de 18. É tudo por agora, a informação fica por aqui. Já sabe, regressa mais logo. Até lá, fique bem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto